Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva, tudo bem? E o nosso tema agora é, ainda ficaremos juntos? Vamos ver gente, se você e essa pessoa ainda ficará juntos? Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva, gratidão desde já a todos vocês que fazem do nosso canal um verdadeiro sucesso. Vamos ver se você e essa pessoa ainda ficarão juntos. Mentaliza a pessoa e vamos descobrir gente, se você e essa pessoa ainda ficarão juntos. Lembrando a vocês, se não combinar com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho, em especialidade é uma ração amorosa. Eu sou o Igor Silva, esse é o canal Enigma do Oriente. Lembrando a vocês que, para quem não pode pagar uma consulta completa, eu fiz uma modalidade, uma promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, tá pessoal? Só chamar no WhatsApp, não precisa marcar horário para esse tipo de consulta promocional, eu vou responder pelo áudio de WhatsApp, tá bom? Vou afastar aqui a opção 3, vou afastar a opção 2 e vamos falar da opção número 1, a pedrinha azul. Mentaliza a pessoa e vamos ver se vocês ainda vão ficar juntos, tá bom? Canal Enigma do Oriente é o canal que mais cresce. Deixe o seu like, ative o sininho para você ser notificado toda vez que um vídeo novo estiver no ar, tá bom? Compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, grupo de Facebook e com isso você contribui com o canal e com certeza sempre teremos mais vídeos para você, tá bom? Se você e essa pessoa ainda vão ficar juntos, canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Vamos que vamos, pessoal. Essa aqui é a opção para quem escolheu aqui o baralhinho número 1, tá bom? Se você e esse ser amado vão ficar juntos, com certeza. Clareza, aqui essa é a energia do sol, gente. O sol fala de sucesso, fala de amor, clareza, prosperidade. Você e essa pessoa vão ficar juntos, sim, tá? Pode demorar, sim, mas vão ficar juntos. Eu vejo que para muitos aqui vai ter um recomeço, vai demorar um pouquinho, mas logo vem o momento da colheita, logo, logo você vai estar com essa pessoa ao seu lado. Essa pessoa, em relação a você, ela entende que pode ter um grande crescimento na sua vida, como você na vida dela. E vejo vocês realmente entrando numa sintonia agradável para que isso possa acontecer. Por quê? Essa pessoa entende que você é uma pessoa para ter uma vida dois juntos, para ter um relacionamento sério, tá? A carta 10 de copas fala de reencontros, fala de amor real, fala de família. Eu vejo que essa pessoa vai querer algum tipo de compromisso sério com você. Eu vejo que para muitos que estão separados, um novo ciclo vai começar. Para você que encerrou o ciclo com essa pessoa, vai acontecer um novo ciclo entre vocês, uma renovação. Vejo que a pessoa já estuda a possibilidade de um novo relacionamento com você, e vejo ela superando qualquer obstáculo para que isso possa acontecer. Essa pessoa, uma pessoa que ela está reavaliando tudo o que passou com você, para poder trazer recompensas para esse relacionamento. Eu vejo um renascimento para a maioria das pessoas aqui, tá? Essa pessoa vai tomar algum tipo de atitude, por quê? O relacionamento de vocês provavelmente é alguma coisa kármica, tá, gente? E essa pessoa entende que você tem todas as qualidades para brilhantar a vida dela. Por isso que eu falo que sim, vocês vão ficar juntos. Essa pessoa é uma pessoa que ela acredita muito no seu amor, e aqui é o reinício de um relacionamento, ou o início de uma relação maravilhosa, com bastante novidades. Lembrando, não combinou com você, faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos, desfazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho, especialidade, amarração amorosa. Lembrando a vocês, fiz uma promoção, tá, que eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. A resposta feita por mensagem de áudio, de WhatsApp, sem necessidade de marcar a consulta, tá bom? Opção 2, a pedrinha marrom. Se essa pessoa e você vão ficar juntos novamente, vamos ver, gente? Vamos descobrir? Canal Enigma do Oriente. Espalha para todo mundo. O vídeo do Enigma está no ar. Compartilhe esse vídeo, marque seus amigos. Para você, pessoinha que escolheu a opção número 2, se você e essa pessoa vão ficar juntos. Gente, com certeza, um reviravolta vai ter nessa situação. Se você está separado, você vai ficar com essa pessoa. Essa pessoa vem na sua direção ofertando uma estabilidade, planejando com clareza, muito apaixonada, de estar no teu caminho novamente. Logo, vai vir notícias e mudanças inesperadas na vida de vocês aí. Bom, eu vejo que essa pessoa vai querer o início, está com muita clareza para poder acertar as coisas. A verdade veio à toma na vida dessa pessoa. Essa pessoa sabe o que quer, sabe o sentimento que tem. Vejo que ela já está planejando, planejando, e esse planejamento tem a ver com o equilíbrio em relação a vocês. Provavelmente essa pessoa vai cortar alguém da vida dela para poder ficar com você. Para a maioria das pessoas tem alguém na vida dessa pessoa, sendo que essa pessoa, ela vai largar essa pessoa para poder ficar com você. Essa pessoa vai escolher você. Ela estava com dúvida, mas as dúvidas vão ser sanadas. E eu vejo ela optando por você, tá bom? Eu vejo que ela vai ouvir a voz da intuição e vai seguir o caminho do coração dela, que é você. Essa pessoa vai sim vir na sua direção e não demora. Ela vai se comunicar, movida pelo desejo. Essa pessoa te procura ainda, ela vai te procurar ainda esse ano, tá gente? E eu vejo aqui que essa pessoa vai vir te procurar e vai trazer uma estabilidade real para a sua vida. Você e essa pessoa vão ficar juntos. Ela gosta muito de você, tem sentimentos, mas oculta, não fala. Entendeu? E longe de você ela fica muito mal, tá gente? Essa pessoa gosta muito de você e tem medo de te perder. Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos, desfazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho. Em especialidade, amarrações amorosas, tá bom? Bom, opção 3, gente. Se essa pessoa e você vão ficar juntos. Canal Enigma do Oriente. Vamos ver? Mentaliza. Joga a energia desse ser amado para cá e vamos descobrir se você e essa pessoa vão ficar juntos. Mentaliza. Vamos lá. Bom, gente. Para quem escolheu a opção número 3, uma grande mudança vai iniciar aqui, tá? Vejo sorte nos seus caminhos. O destino está unindo vocês, tá? Essa pessoa e você realmente vão ficar juntas. Essa pessoa está bem mais equilibrada. Ela está mais racional, tá? Aqui, gente, se trata de um relacionamento kármico. Duas cartas de relacionamento kármico muito fortes aqui, tá? Essa pessoa, hoje, ela vai tomar uma decisão, tá? E a decisão dela tem a ver com tomar um novo ciclo na vida dela e começar alguma coisa sólida. E vejo sucesso para você, realizações e movimentações que vão te deixar muito feliz você tendo plenitude com essa pessoa que você pensou, tá, gente? Essa pessoa parece que ela estava com os olhos fechados, tá? Estava totalmente parada, mas eu vejo que agora, agora, essa pessoa, ela realmente vai sair desse conflito que ela estava e vejo que a movimentação vai ser muito boa para ela. Essa pessoa tinha medo de tomar uma decisão, estava com o coração apertado, estava com um bloqueio, estava triste, porém, essa tristeza está se dissipando da vida dessa pessoa. Essa pessoa vai te mandar uma notícia movida pelo desejo, com muita rapidez, uma notícia inesperada vai fazer com que essa pessoa volte para a sua vida, tá? Ela se afastou de você sentindo amor, tá? E vejo um novo ciclo na vida de vocês, uma grande renovação. Essa pessoa, ela vai trazer uma mensagem para você que você vai gostar bastante, tá bom? Eu vejo que essa pessoa aqui quer ter o início ou reinício com você muito forte. Para a maioria das pessoas aqui, você já teve alguma coisa com essa pessoa e essa pessoa volta para o seu caminho com amor, com verdade, com sinceridade. Ela vem de uma transmutação muito favorável, querendo um relacionamento sério, com o coração curado. Volta para a sua vida e volta bem legal, volta com muito amor. Ou seja, vocês ainda vão ficar juntos, tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente, gratidão.